Sabrina Sato mostra recebidos da Juliette de outras marcas. Sabrina foi às suas redes sociais mostrar se os receberam e que recebidos de várias marcas famosas. A apresentadora acabou compartilhando com os seguidores a mala da Mundial com entes de beleza, com parceria com a Juliette. Juliette, Ju é maravilhosa, eu amei gente, Juliette mandou uma mala pra gente de presente, tá de Natal. Ai gente, que amiga generosa que eu tenho. Atenção pessoal, os vídeos estão sem som por conta dos direitos autorais. E aí, se gostou, deixa o seu like e se inscreva para mais vídeos como esse. E deixa aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos da Sabrina Sato. Um grande abraço e fiquem com Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto